Vamos começar o nosso quadro, né? A gente tem uma convidada super especial, mas antes de começar, eu já gostaria de mandar um beijo para todo mundo que está interagindo com a gente aqui nas nossas redes sociais. Raul César, Vinícius, Luciena, Amanda, Gil Miranda, Thales, Adriana Brasil, Adriana Severo, Matheus Freitas. Um beijo para todo mundo. Já pode mandar as suas perguntas aí que a gente já está aqui com ela no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda à doutora Daniela Cristina Maia. Ela é médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização em dermatologia pela Fundação de Medicina Tropical, doutora Heitor Vieira Dourado, e especialização em rancenologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Olha, ela está aqui, então ninguém melhor, né, para falar sobre esse assunto. Tudo bom, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Bom... Prazer estar aqui. Prazer. É nosso. A gente tem muitas dúvidas, né? Tem várias dúvidas, e eu acho que o pessoal de casa também. O verão está chegando, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter na pele diariamente? O primeiro passo que a gente tem que se preparar para o verão, se a gente realmente pudesse se preparar antes, seria a gente sempre estar mantendo a pele hidratada. Porque nessa época do verão, a gente tem, pelo próprio sol, pelo processo de você estar sempre se expondo, você tem uma perda natural maior de água pelo organismo. Então você tem que sempre tentar se hidratar, tanto do ponto de vista orgânico, bebendo bastante líquido, quanto preparar a sua pele para a hidratação que você faz também para esse período do verão. Doutora, e qual é a diferença entre a pele oleosa e a pele seca? Algumas pessoas não sabem identificar, né? Ah, minha pele é oleosa, minha pele é seca ou mista. Qual é essa diferença para o pessoal que está em casa entender e identificar melhor? Certo. Assim, na verdade, tem algumas classificações que tem mais de 12 tipos de classificação... Ah, então não são só três, né? ...da pele. Mas assim, de uma maneira mais simples, a gente agrupa em peles normais, peles mistas, peles oleosas e peles secas. Esses quatro grupos, a gente consegue classificar mais. O que é pele mista? A pele mista, ela é a pele que não é oleosa em todos os locais. Ela é mais oleosa na zona T, né? Que é essa região da testa, nariz e bochecha. Entendi. E a pele oleosa, no caso, ela toda? A pele oleosa, ela como um todo. A pele seca, geralmente, é aquela pele que tem um pouquinho mais de ressecamento. Você vê a pele mais irritada, mais sensível ao frio, ao calor. É uma pele que fica vermelhinha com facilidade. Chega a descamar? E que, geralmente, tem coceira. Sim, muitas vezes chega a descamar. A pele normal é raríssima da gente ter esses casos. E não significa, né, que você tem... Ah, eu tenho uma pele normal, não vou cuidar. Errado, né? Tem que cuidar mesmo ela sendo normal. Todo tipo de pele merece cuidado, sempre. Protetor solar todos os dias, né? Essa é uma questão que muita gente ainda tem aquela dúvida. Ai, será que eu preciso realmente passar a protetor solar? Eu vou da minha casa para o meu trabalho, no carro. Eu entro na sala, passo o dia trabalhando, depois volto à noite para casa. Eu preciso passar a protetor solar ou não? E dia de chuva também, né? Muita gente fala que não precisa. O tempo está fechado. Mais precisa? Essa é uma pergunta muito comum. E eu sempre friso, assim, com todos os pacientes. Ai, doutora, mas eu vou passar o dia em casa. Tendo muita dona de casa, né? Que fala, ai, eu vou passar o dia em casa. Eu não saio. Ai, então, não. Só vou ali no supermercado fazer uma comprinha rápida. Até dentro de casa, gente. A gente está sofrendo radiação. Então, ultravioleta, infravermelha, a radiação que tem nas luzes também, que a gente chama de luz visível, ela também pode estar relacionada com até essas manchinhas na pele. As que são mais relacionadas com o câncer de pele, realmente, é a UVB e UVA, certo? Que é mais pela exposição solar direta. Mas, se você quer manter a pele bonita, você tem que se ligar também e usar em regiões fechadas. Mesmo que esteja chovendo, você também tem esse tipo de radiação, sempre em locais fechados. Então... Esses refletores também, né? Esses refletores. Pessoas que trabalham muito na frente de computador, de televisão, tudo isso realmente... A gente nem imagina, né? É, nem eu sabia. É, e eu falo assim, geralmente as pessoas se preocupam em passar o protetor solar quando se preocupa, quando vão para a praia. Ou então, a pessoa que diz para mim, não, doutora, eu uso protetor solar todo dia. Passa assim que vai sair de casa. Quantas vezes a gente deve passar por dia? O ideal seria você fazer de três em três horas. Três em três horas. Mas eu sempre falo assim, imagina quem faz, porque os pacientes já ficam... De três em três horas. Então, é melhor passar pelo menos uma vez, né? O ideal é você passar assim. Uma coisa que eu até falo muito, que para a gente criar o hábito de passar o protetor solar, eu falo, gente, vincule o hábito de você usar o protetor solar com escovar o gentes. Você não escova o gentes todo dia, você sai de casa? Então, você já vai escovar o gentes. Na hora do almoço também, você tem que escovar o gentes. Então, pelo menos duas vezes ao dia, nesses horários que o sol é mais intenso, né? O protetor é a parte do corpo que a gente deve ter cuidado, né? Porque eu já vi casos, não sei se é verdade, eu gostaria até de te perguntar, que casos de câncer de pele na orelha e no peito do pé são mais comuns, porque a gente realmente esquece de passar protetor. A gente consegue, coloca o protetor apenas no rosto, mas esquece dos braços, esquece das mãos. Quais são as partes do corpo que a gente deve ter mais cuidado? Assim, as partes esportes, né? Porque o que estiver coberto com roupa, de uma maneira geral, já tem uma incidência bem menor, né? E existem até estudos que comprovam os tipos de câncer de pele baseado no sexo da pessoa, se é masculino, feminino e a localização mais comum. Isso que você falou, além do roxo, que é o mais comum em todos, né? Para o homem se fala muito no tórax, porque o homem tem o costume de ficar sem camisa. E na mulher, nas pernas, porque geralmente ela tem o costume de usar shorts, né? Roupas mais abertas dessa maneira. Mas, de uma maneira em geral, no dia a dia, como a gente geralmente se veste mais compostamente, né? Você tem que sempre proteger o rosto, os braços. O homem tem que tomar bastante cuidado com as orelhas também, porque não tem o cabelo que protege como a mulher, né? E essa parte fica exposta, os braços. E a mulher, se for para sair na rua, tiver com shortinho, seria interessante usar também. Legal, ó, coincidentemente, antes de começar o programa, eu estava com o Paulo no Camarim conversando, eu estava falando para ele, ah, eu estou usando os produtos de beleza, não vou citar a marca, né? Fazer merchan aqui. Mas eu estou usando, eu nunca tinha usado. Eu comecei a usar porque eu sempre fiz limpeza, esfoliação, todas essas coisas mais comuns, mas agora eu estou usando para prevenir, né? As linhas de expressão. A partir de que idade? Estou certa já em começar a usar agora? Estou novinha, gente. Está certíssima. A gente fala assim, os cuidados, existem cuidados para todas as idades. Lógico que para uma criança, a gente não vai passar um produto como esse, né? A hidratação da pele é sempre fundamental, existe hidratante para peles oleosas também. Então, não tenham preconceito de achar que peles oleosas não precisam ser hidratadas. E assim, a partir dos 20 anos, a gente, principalmente, que tem uma incidência solar muito grande, tem que começar a fazer o uso que a gente chama popularmente de anti-ages, que são os cremes anti-envelhecimento. E aí, assim, o ideal é analisar o tipo de pele, porque a gente tem que saber se é oleosa, se é mista, se é seca, para poder a gente passar também um ativo melhor para aquela pessoa. E como é que a gente escolhe esses produtos, né? Porque eu tenho certeza, você aí de casa já deve ter comprado aqueles produtos cosméticos, né? Que vêm de revista. É perigoso comprar qualquer tipo de produto? É realmente preciso de uma avaliação de um profissional para você poder comprar algum produto? Ah, sempre é muito importante a gente saber disso, porque, primeiro, é difícil você ter a consciência de qual é o seu tipo de pele, né? Segundo, que tem muitos tipos de conservantes e produtos que são vendidos no mercado, que não deveriam ser vendidos sem orientação médica, com ácidos, com outras substâncias, que podem causar uma dermatite contato, que é uma alergia, né? Que a pessoa pode apresentar. E também pode promover ressecamento da pele. Eu já atendi vários pacientes com manchas na pele, depois de fazer uso de produtos, vendidos em revista, vendidos em supermercado livremente, mas que, como ele não orienta também para você fazer o cuidado da proteção solar e tudo, e a gente tem uma exposição aqui muito intensa, a pessoa acaba desenvolvendo manchinhas. Doutora, eu quero saber, a limpeza de pele, qual a importância? Tem gente que está assistindo e acha que é uma coisa fútil, ah, não precisa, é realmente necessário fazer? E de quanto em quanto tempo? É importante você fazer a limpeza de pele, sim. Agora, eu diria que você tem que escolher bem o profissional que você vai fazer, né? Porque existe toda uma técnica para você fazer uma limpeza de pele sem promover nenhum tipo de problema no futuro. Acontece que, por exemplo, alguns profissionais, o paciente tem cravo, então, você pode fazer a remoção do cravo, mas tem todo um jeito correto de se fazer essa remoção do cravo. Não pode ficar espremendo como tem alguns profissionais que fazem, certo? Agora sim, em termos de frequência, ela é realmente variável, de pele para pele. Uma média de uma limpeza de pele a cada dois meses, né? A gente consegue ter um bom resultado. Sendo utilizado os produtos corretos e a técnica correta. Tá bom. Que pergunta! Tem? Estou aqui de volta do estúdio. Já voltou rápido! Já voltei rapidinho. E, ó, a gente tem pergunta da Maria do Carmo. Ela falou o seguinte, o produto da Argiline, é isso, né? Tem o mesmo efeito anunciado em propagandas. Já existe a venda no Brasil? Já existe a venda no Brasil. Existe a venda aqui também. Esse produto, ele tem uma função mais cosmética, vamos dizer assim. Não tem, não chega a ter os mesmos efeitos da toxina botulínica, que é conhecida como botox, né? Ele faz com que você tenha um aumento, cerca de 1 a 3 horas, dependendo do tipo de pele da pessoa. O produto fala em até 8 horas, né? O efeito dele. Mas, é momentâneo, né? Como ele coloca. E é interessante que você faça, se possível, um teste cutâneo antes, que algumas pessoas podem apresentar alergia, né? Então... Sobre as esfoliações caseiras, né? A gente vê muita coisa também na internet, esses vídeos curtos, né? Das redes sociais. Mas, a gente pode fazer em casa mesmo, essa... Ai, peraí, que tem um amor de estacal. Vê todas as apresentadoras? Mas, doutora, a gente pode fazer essa esfoliação com açúcar, mel, hein? É contraindicado? Não, mas, assim, açúcar, mel, esses produtos mais habituais, café, fubá, que se usa, pode ser feito uma esfoliação uma vez por semana, né? Mas, eu não indico em peles secas, pra vocês fazerem. Peles normais, peles oleosas. Não é um padrão. Você não vai chegar no médico, o médico vai falar, olha, vou passar pra vocês um esfoliante natural. Mas, não tem contraindicação, desse ponto de vista, não. A gente já... É verdade. A gente tava falando aqui sobre, né, os cosméticos. Mas, na praia, né? Aqui é uma cidade de praia. E quais são as doenças mais comuns, né, nesse período do verão? O clima realmente influencia, né? E o que acontece quando a gente vai na praia e acaba aparecendo algumas manchinhas na pele? O que a gente deve fazer pra se prevenir? Assim, realmente tem algumas doenças que são mais frequentes na época do verão. Isso acontece, geralmente, pelas altas temperaturas e pelo processo de umidade que a gente fica exposto também. O mais comum você encontrar nesse período são as micoses, né? Que são fungos, na verdade, que se desenvolvem em temperaturas altas e umidade. O mais comum é entre os dedos, aquele pé de atleta. Você pode desenvolver na virilha também, outras dobrinhas do corpo. Aí, pra esses tipos de problemas, lógico que você vai fazer o tratamento específico quando desenvolve. Mas, antes de desenvolver, você tem que manter sempre aquele ambiente bem arejado. Então, ter o cuidado, principalmente no verão. Saiu do banho, enxuga bem entre os dedos, enxuga as dobrinhas. Usar sapatos mais arejados, roupas mais arejadas, certo? Outro problema que é muito comum, principalmente em criança, a brotoeja, que é a miliária, né? A brotoeja, ela acontece pela obstrução do ducto sodorípero, que é o que produz o suor da gente. Causado também pelas temperaturas altas. Então, pra essas crianças e pra pessoas adultas também podem desenvolver, desde que tem uma certa tendência, a gente tem que diminuir o tempo em locais quentes. Sempre mantenha ambientes arejados. E existem produtos também que você pode usar, se desenvolver a brotoeja, né? Existem alguns produtos que a gente pode utilizar em casa? Alguma receita caseira que você possa indicar? Pra usar, pra brotoeja em si? E a pasta d'água vem em farmácia, ela é super tranquila, tem poucos processos alérgicos relacionados a isso. E lógico que se você não tiver melhora, né? Tem que procurar o médico, porque às vezes a gente acha que é brotoeja sem si, né? Bacana. E quem tem poros obstruídos, né? Como é que faz pra não acumular tantas impurezas, doutora? Os poros obstruídos podem ser sinais de acne, né? Geralmente, os poros obstruídos é a acne em grau 1, que a gente considera. E aí, que são os cravos também. Tudo isso é desenvolvido por questões de predisposição genética, mas que a gente sempre pode melhorar. Principalmente com a questão da limpeza diária da pele, né? O uso de sabonetes apropriados, adstringentes, as maquiagens devem ter escritos não comedogênicas. Tem que usar demaquilante mesmo, depois que passa a maquiagem? É interessante que se use o demaquilante, porque o demaquilante, ele faz uma retirada mais... E se acabou o meu demaquilante, doutora? Aí eu vou lá na cozinha. Desespero. Aí eu nem lembro, né? Entro no meu banheiro, já aconteceu. Aí eu olho assim, tá lá o demaquilante, acabou, meu Deus, e agora? Você fica tentando tirar, não sai. Aí você vai lá na cozinha, pega aquele azeite e passa na pele. Ou então, vai no banheiro da irmã, pega um hidratante. Pode usar um desses dois pra tirar a maquiagem, usar como demaquilante? Eita, você tá me deixando numa situação... Até eu tô perplexa com essa história do azeite, eu não sabia. Mas o azeite é assim, algumas pessoas realmente utilizam. Uma situação assim de SOS, eu não vou dizer que está dermatologicamente correto. Correto. Mas a gente deixa usar uma vez. E o hidratante? O hidratante corporal. O hidratante corporal também, tem o mesmo... É porque ele vai funcionar como um emoliente, né? Ele vai tirar aquela camada de gordura. Mas eu acho que não sai completamente assim. Não, como demaquilante não. Fica com aquela sensação, né? Que tá aí, precisa lavar bem, né? Como demaquilante não, lógico que não. E o óleo de coco, né? A gente já falou aqui várias vezes sobre o óleo de coco, que ele tem mil e uma utilidades. A Luísa bem sabe disso, né? Eu vou te entregar também nessa. É verdade? Ele é realmente eficaz pra pele? O óleo de coco, assim... Em termos científicos da parte da dermatologia, eu não vou saber ele dizer muita coisa, não. Porque a gente não tem muitos estudos baseados nisso, não. Mas uma coisa eu falo, né? Quando você for utilizar, sempre tenha em mente que não pode utilizar a pele e sair no sol. Porque ele pode causar uma dermatite de contato. Ele pode dar uma alergia quando você entra em contato com o sol. Bacana. Doutora, tem gente perguntando aqui, ó. O Medeiros, ele tá perguntando. Pra pele oleosa, o melhor uso é o creme ou o gel? Será que ele tá falando do protetor solar? É de produtos em geral. De pomadas em geral, né? Esse aí, creme, gel, é o veículo que o produto se apresenta. Pra pele oleosa, de uma maneira geral, é melhor o gel. Existem formulações que são gel creme. E essas eu indico mais. Porque elas não são tão agressivas pra pele. Porque o gel, ele tem o veículo do álcool. E às vezes ele realmente pode irritar um pouco a pele. Mas pra pele oleosa, de uma maneira geral, é mais o gel. Ah, bacana. Olha, a gente conversou aqui com a doutora Daniela. Ela esclareceu várias dúvidas aí nossas, né? É verdade. Sobre pele, cuidados com a pele, né? Ela é médica formada pela Universidade. A Daniela Cristina esteve aqui com a gente. Pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Deixa eu falar rapidinho o currículo dela, que é importante, né? Com especialização em dermatologia pela Fundação de Medicina Tropical, doutor Heitor Vieira Dourado. E especialização em rancenologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada, doutora Daniela, por estar aqui. Tirando dúvidas da gente. Pode deixar aí o contato, ó. Clínica UDOTOR. Você atende lá, né? Pessoal que quiser entrar em contato, quiser uma consulta, pode ir lá na Bernardo Vieira. Tá passando o telefone aí. E o endereço também, né? Pra quem ainda não conhece, fala um pouquinho da clínica. A clínica tem uma localização muito boa, né? Tá ali próximo ao shopping, em Midway. É fácil de achar. É fácil de achar. Tem várias especialidades. Tem dermatologista, oftalmologista, tem cirurgião plástica. Tem outros profissionais. Legal, então é uma grande gama de profissionais. Grande gama de profissionais. Então, pessoal, ó, que tá assistindo a gente, vai lá no Doutor Liga e tem alguma dúvida, né, doutora? Exatamente. Tá lá pra atender. Obrigada, viu? Ok, obrigada. Até mais. Até a próxima. Até.